Oi, todo mundo do canal Feministas da Grazi, tudo bem com vocês, gente? Por aqui tá tudo 100%, graças a Deus. Bom, eu vim mostrar pra vocês hoje uma sacola, não tá escrito Shein, que eu troquei a sacola, tá, gente? De coisas de papelaria que eu comprei lá na Shein, cada coisa, gente, fofíssima. Se você quer ver o que é que tem aqui dentro, ó, tá, pô lá, ó. Fica comigo, que eu já volto. Olha, gente, é muita coisa fofinha que eu comprei dessa vez lá na Shein, tá bom? Vai fazer barulho de sacola, ó. Mas é muita coisa bonitinha, é bonitinha mesmo, e eu vim mostrar todas elas pra você. Não sei se eu vou conseguir colocar todos os links, gente, porque, ó, não sei por que motivo demorou. Demorou, demorou pra chegar, então eu não sei se ainda tem lá. Mas o que tiver, eu vou deixar o link aí no primeiro comentário pra vocês, ou então na descrição do vídeo, tá? Então vamos começar, gente, ó. Chegou primeiro esse pacotão aqui, ó. Ó, cheio de abobrinhas. Só coisa que não precisa, gente. É aquele tipo de compra que você compra uma montueira de coisa que você acha que você vai usar um dia. Mas vamos lá. Uma das coisas que eu comprei, e eu comprei muitos, foram esses adesivos em rolo. Olha, esse aqui, gente, é todo de emoji em branquinho, ó. São, acho que, 300 adesivos. Eu gosto desses adesivos, primeiro, pra colocar em caderninho, né, dos meninos, que eles adoram, lá na escola. E segundo, pra fechar saquinho de presente. Eu acho super útil, eu comprei um monte. Deixa eu mostrar pra vocês quais foram, ó. Esse do emoji, esse aqui, ó, de solzinho, chuva, arco-íris. Esse, calma, tem mais, foram muitos. Esse aqui que eu achei uma gracinha, que é de bichinhos. Deixa eu ver se eu consigo tirar o durex pra gente ver os outros bichinhos que tem. Ó. De bichinhos. Tem mais, tem mais. Deixa eu achar aqui. Esse daqui de gatinhos, deixa eu ver se eu consigo achar o durex. Eu não tenho unha, né, gente? Eu colo a postiça. Hoje eu tô sem nenhuma. Então, pra conseguir tirar alguma coisa aqui, tá difícil. Mas eu vou mostrar pra vocês assim no rolinho, ó. Gatinhos apaixonados, cachorrinhos apaixonados, corações. Então, tem esse. Deixa eu ver se tem mais algum outro desse tipo. Não, não. Foram esses quatro, então. Além disso, eu também comprei de adesivo essa fofurice aqui. Olha só que gracinha esse adesivo, gente. Olha. Vou pegar um pra vocês verem. São bonequinhos. Desses bonequinhos japoneses, ó. E eles são transparentes, né? O adesivo é transparente. Quando você cola em alguma coisa, você consegue ver. Não reparem minha unha não, tá, gente? É aquela unha que a gente come até o finalzinho. Mas olha que fofurinha. Deixa eu pegar uma menininha agora pra vocês verem. Bonitinho demais isso aqui, gente. Muito, muito, muito bonitinho. Olha essa. Não é a coisa mais fofa? E é adesivo, tá, gente? Aquele adesivinho transparente. E ele vem assim, ó. Um pacotinho, eu não sei quantos, porque tá escrito em chinês, né? E a gente não fala nem direito português, quanto mais chinês. Então, eu não sei quantos vem. Mas vem bastante, ó. É uma cartelinha assim, emboladinha, com bastante. Mais um tipo de adesivo que eu comprei lá também. Esse aqui são mini adesivos. Eu não abri ainda o pacotinho, ó. Vou abrir agora com vocês pra gente ver. São adesivinhos de brilho. Deixa eu ver onde que é que é a pontinha dele. Aqui, ó. Muito difícil de abrir. Ó, são adesivinhos de brilho. Menorzinhos que os outros. Né? Mas, gente, quem é professora, usa isso aqui, mas numa facilidade que você não imagina. Mas eu achei uma gracinha também, os adesivinhos de brilho. Eu comprei também esse kitzinho. Eu vou experimentar pra ver se ele funciona, porque se funcionar, eu vou comprar mais dele. Até pra dar de presente, porque faz uma falta um grampeador de vez em quando, né? Ele vem clips coloridinho. Da cor que você escolheu o grampeador, vem o clips. E aí vem esse mini, mini, mini grampeador, ó. Bem pequenininho. E aqui do lado vem uma caixinha com grampos minúsculos pra ele. Vamos ver se funciona, gente. Olha os grampos. Bem petitinho também. Vamos ver se funciona. Vamos testar aqui ao vivo, pra gente ver se funciona. Bom, vou pôr aqui os grampos. Nem cabem todos. Vou colocar aos pouquinhos. Vamos colocar aqui os grampinhos. Coloquei. Agora a gente vai pegar um pedacinho de papel aleatório. Tem um aqui que veio dentro, ó. Com as promoções lá da Shein. E aí a gente vai dobrar e a gente vai grampear pra ver se funciona, tá? Ó. Funciona perfeitamente. Olha isso, gente, ó. Vamos de novo. Vocês verem que eu não tô enrolando, ó. Funciona o grampinho aqui. Partezinha de trás aqui. Menino piquitito e potente, hein? Dos bons. Vou guardar aqui e já vou com certeza pedir outros. Porque é uma coisa que ajuda muito em casa, né? Você tem um grampeadorzinho desse até pra cozinha. Fechar pacotinho, que a gente deixa aberto. Gostei bastante desse kitzinho, ó. Gente, não repara. Porque eu tô com uma sinusite já tem duas semanas. E a tosse não passa. Então aqui, ó. O conjuntinho de grampeador. Outra coisa que eu comprei também nessa leva, gente. Esse eu já tinha comprado numa outra comprinha e sei que funciona. É um corretivo de fita. Olha que bonitinho. Eu não vou abrir porque normalmente eu compro essas coisas pra dar de presente, né? Mas aqui na pontinha ele tem aquele corretivozinho de fita que você passa em cima do escrito e apaga, né? E fica aquela fitinha branca. E funciona super bem. É uma garrafinha escrito leite, ó. Eu gostei bastante. Aqui, gente, é um conjuntinho de espuminho pra fazer flores com tinta. Também achei muito bonitinho. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. São cinco tamanhozinhos de flor. Ó, tá amassadinho, tá? Porque eu abri agora, ó. Florzinha. Tem uma aqui no amarelinho que tá bem amassadinha. Tem uma no rosinha. E as outras duas são redondinhas, ó. Redondinha e redondinha. Tá vendo? Eu acredito que vai ser bem útil também lá na escola com as meninas pra brincar, pra pintar, né? Elisa adora pintura. Então, eu gosto de ter essas coisas pra estimular o artesanato, né? Quem sabe nós vamos ter alguém empolgado com o artesanato. Bom, aqui também, gente, um conjuntinho com dois corretivos de fita que se encaixam. Olha que bonitinho. Bem romântico. Corretivozinho de fita. Ai, esse aqui é muito interessante pra mamãe e papai aí, ó. Que tão na turminha de primeiro, segundo, até terceiro ano. Esse daqui, gente, é de soma, mas eu tenho de multiplicar. Não sei onde que eu pus, não. Mas é muito legal. Um carimbinho, ó. Que tem os números. E aí, vou passar aqui embaixo, porque eu não vou conseguir mostrar pra vocês em pé. A gente passa o carimbinho e ele vai colocando as somas, tá vendo? No caso da multiplicação, modificação. E aí, você pode mudar os números, ó. Você roda, aí eles vão fazer outro tipo de conta. Roda, outro tipo de conta. Achei super interessante pra quem tá aí aprendendo as operações básicas, né? Acho que é legal. Ajuda demais pra quem é professor, uma benção, né? Imagina você não ter que fazer conta por conta e isso aqui já passar as continhas todas básicas pra você. Muito bom. Achei uma delícia. Comprei de multiplicação. Gostei. Aprovei. Comprei o de soma agora. E provavelmente o próximo vai ser multiplicação. De subtração. Gente, tem mais um daqueles do adesivo, do rolo de adesivo, ó. Esse aqui é todo de corações. Esse aqui eu acho que é o ideal pra fechar presente, né? Saquinho de presente. Porque aqui na escolinha todo dia tem o aniversário. Então, todo dia tem um presentinho pra dar. Então, eu costumo comprar vários brinquedinhos. E aí, eu compro aquele pacote com saquinhos. E aí, eu preciso dos adesivos pra fechar os saquinhos, pra mandar o presente pra escola. Bom, dessa primeira compra, gente, foram essas coisas que vieram. Mas eu já vou mostrar pra vocês a segunda compra de papelaria. Porque é muita coisa igual. E aí, se eu for fazer um outro vídeo, vai demorar. E vai mostrar a mesma coisa sempre. Então, o que que eu comprei dessa outra vez? Ó. Três. Quatro. Foram vários, tá, gente? Eu vou mostrar o que que é. Cinco. Seis. Ui! Vai cair. Sete. Na verdade, teve dois que eu já dei pro jeito. Deixa eu colocar aqui. Vou mostrar os pouquinhos que é mais fácil. O vídeo tá até balançando aí, ó. Porque a mesinha tá aqui. Eu tô esbarrando na mesinha. Caiu tudo no chão. Vou mostrar pra vocês que fofurinha que é esse. Conjuntinho. Olha, gente. São conjuntinhos de caneta. Lógico que não é aquela caneta de excelente qualidade. São marca-textos, ó. Todos eles marca-textos. Vou pegar o papel aqui de novo. Esse papel não é o ideal pra gente riscar, porque ele é aquele papel meio plástico. Mas, ó. Azulzinho. São marca-textos em forma de bichinhos todos emendadinhos um no outro. Esse daqui é de ursinho. Fofo, né, gente? Fofo demais. Olha aqui isso. Calma que tem mais fofura por aqui. Esse daqui é de polvo. Olha. Polvo de óculos. Vamos ver. Tem mais. Tem bem mais. Esse daqui é de astronauta. Olha esse. Que fofura, gente. Todos eles. Até esse, ó. Tem a tintinha rosa. E esse aqui serve a tampinha, ó. Coisa mais linda, não é? Então, aqui tem o de astronauta. Tem esse aqui que é de ursinhos. Olha que fofurinha. Não é? Ah, eu adoro essas coisas, gente. Tudo que é de menina. Por isso que eu tinha que ter tido uma menina. Não tem jeito. Esse daqui é de dinossauro. Já falei com vocês. Não reparem a tosse, não. Porque o negócio aqui tá complicado. Ó. Qual o compreensinho do de dinossauro? Dinossauro não quer sair da caixinha, não, gente. Dinossauro quer ficar dentro da caixinha. Olha. O de dinossauros. Pros meninos aí, né? Rapazes de plantão que adoram dinossauro. Esse daqui é uma fofurinha. Que ele é de macarrão. Olha. Não é, gente? A coisa mais linda do mundo inteiro. Esse aqui é de florzinha. Esse aqui, acho que foi um dos meus preferidos. Porque eu achei ele fofo demais. Olha. De florzinha. Deixa eu ver se teve algum que eu não gostei pra vocês ainda. Vamos procurar. Ah, tem outros dois que não são emendadinhos assim, não. Que é esse aqui. Que é o de picolés. E esse. Que é o de sorvete. Que esse aqui, você já deve ter visto no outro vídeo meu. Porque já é o segundo que eu compro nesse formatinho aqui de sorvete. E agora, gente. Por último, né? Nós temos mais dois produtinhos aqui pra gente terminar esse vídeo. Que é esse em forma de bombom. Que também é um corretivo em forma de fita. Eu tenho um já, marronzinho. Já mostrei pra vocês num outro vídeo. E isso aqui que eu achei também uma fofura. Olha esse. Já roubaram, né? Alguns. A Elis pegou. As minhas da escola pegaram. São seis borrachinhas, gente. Em forma de biscoito. Olha só. Olha aqui. Que gracinha. Olha. Borracha de caderno, de lápis. Olha que fofura. Não é, gente? Muita coisa fofa pra um vídeo só. É muita coisa fofinha. E eu não parei por aí, né, gente? Porque eu adorei. Então, agora já sei que vai chegar. Que tá tudo bonitinho. Vou buscar mais coisinhas lá diferentes. Fora, gente, que é super baratinho. Eu comprei até por oito reais esses conjuntinhos. Os que eram nove e noventa. Com o desconto foi pra oito. Então, assim, não é nada exorbitante. Nada caro. Aqui no Brasil, você achar uma coisa bonitinha dessa pra dar de presente com esse preço? Impossível. É muito difícil. A não ser que você saia daqui de Ouro Preto. Vá lá na 25 de Março. Pra poder comprar uma coisa bonitinha por um preço tão bom. Então, é isso que eu trouxe pra vocês no vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessas fofurices que eu trouxe. Obrigada por ter assistido o vídeo comigo até aqui. Se você não é inscrito no canal, a gente clica aí embaixo. Aqui a dona Shein comanda o espaço. Mas tem muita coisa diferente também, tá? Então, se inscreve no canal. Deixa seu like. Comenta aí qual deles que você gostou. Como que foi aí as fofurices pra você. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Query